A FUNDAÇÃO HAKAM Presenta em Portugal há mais de 30 anos, a Fundação HAKAM tem trabalhado com mais de meio milhão de pessoas na melhoria da sua qualidade de vida. Em conjunto com mais de 700 parceiros nos setores público e privado, a Fundação desenvolve várias atividades que vão desde o desenvolvimento da infância até a assistência aos novos imigrantes, à medida que se integram na sociedade portuguesa. Um programa de desenvolvimento da infância que trabalha para promover o melhor começo possível na vida das crianças. Ao alavancar um ambiente que apoia o seu desenvolvimento geral, onde pais, professores e comunidades ajudam a despertar a curiosidade e a autoconfiança. Ao desenvolver atividades que contribuam para a elevação dos níveis de desempenho dos alunos nas escolas e a reduzir as taxas de abandono precoce e a aumentar o sucesso escolar, promovendo o respeito pela diversidade e maior inclusão social. No mercado de trabalho, as atividades da Fundação apoiam as pessoas a identificar o seu potencial, a promover a empregabilidade em rede e a encorajar boas práticas no local de trabalho. As comunidades enfrentam cada vez mais uma população envelhecida. A Fundação trabalha para melhorar o bem-estar dos séniores, a contribuir para se sentirem valorizados na sociedade, ao propiciar meios para desenvolverem os seus saberes e conhecimentos e ao promover o seu envolvimento na comunidade. Em todas as suas atividades, a Fundação procura estimular as comunidades a impulsionar o seu próprio progresso, ao incentivar encontros improváveis, a trabalhar para identificar as suas ambições e a apoiar a concretizá-las. A Fundação está também presente em Moçambique. Em Cabo Delgado, a província mais a norte e empobrecida do país, a esperança média de vida é de 36 anos. Os esforços para melhorar a segurança alimentar, o estado de saúde e a nutrição, desenvolvimento da infância e educação, o rendimento das famílias e a qualidade de vida em geral, chega a 165 mil pessoas. A Fundação Agacan, que celebrou 50 anos em 2017, trabalha em parceria com as comunidades para apoiar as pessoas a atingir o seu potencial, independentemente da idade, etnia ou crenças. De modo a terem o melhor começo possível na vida, a desenvolverem o entusiasmo pela aprendizagem, a reconhecer os seus talentos e forças e concretizar os seus objetivos, para se sentirem saudáveis e confiantes nas suas competências e na sua contribuição para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto